Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Como é que está essa força aí? Todo mundo tranquilo, estudando direitinho aí? Então vamos para um novo assunto. O assunto agora é oração coordenada. Eu sei que vocês já estão careca de saber sobre esse assunto, mas é importante a gente tratar, já que ele está no livro. Tudo bem, então? Então, vamos lá. A gente sabe que as orações coordenadas são orações que existe uma relação entre os períodos, mas são períodos independentes, ou seja, quando isolados, eles funcionam perfeitamente, eles têm entendimento completo. Então, eu tenho aqui como definição que diz o seguinte, são orações que têm relação de dependência, ou seja, cada período tem compreensão completa quando isolados. Então, a gente tem um exemplo aí, gosto de viajar e ficar em hotéis. Como é que eu sei que isso é uma oração coordenada? A gente tem que primeiro saber que isso é um período composto. O período composto é quando eu tenho dentro de uma sentença mais de um verbo que vão se relacionar. Então, eles vão ser considerados períodos compostos. Então, eu tenho no caso aí, eu tenho dois verbos aí, o verbo gosto e o verbo, neste caso, relacionado ao período. Tudo bem que é gosto de viajar, eu consideraria também viajar como verbo, mas existe uma relação desses dois verbos aqui, por isso que são orações coordenadas. Porque se eu digo gosto de viajar, isso vai ter um sentido completo. Então, é um período coordenado sem necessidade de um outro período para se complementar. E aqui a gente sabe que houve a elipse do verbo gostar, para ele não ficar sendo repetido aqui, e eu digo que o certo é, o natural é gosto de ficar em hotéis. Então, o que acontece? É um período também independente. Tudo bem? Então, quando eu tenho esses períodos que são independentes, mas que se correlacionam, chamam de oração coordenada. Então, continuando aí. Então, a gente sabe que existem dois tipos de orações coordenadas, que são as sindéticas e as assindéticas. Sindética tem relação com períodos coordenados que se conectam por conjunção, porque sindético quer dizer isso, síndeto quer dizer conjunção, tá certo? E as assindéticas são as orações que elas vão se relacionar, esse período com o porto vai se relacionar, mas vai ser uma relação sem atribuição da conjunção, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, choveu muito, logo alagou. Então, eu tenho aí uma conjunção que está conectando esses dois períodos aqui, né? Então, tem o verbo aqui, tem o outro, eles estão se relacionando pelo trabalho aqui, pela atribuição da conjunção. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, tudo bem? Sindética, tá? Agora, aqui não. Corri, perdi o ônibus, tá certo? Eu tenho aí dois verbos que vão se relacionar, por isso que é um período composto, mas aqui eu não tenho uma conjunção, tá? Então, se essa conjunção não vai aparecer, eu vou chamar essa oração coordenada de assindética. As assindéticas, elas têm classificação, as assindéticas não, elas só são assindéticas quando acabou, independente do contexto dessa oração coordenada aqui, tá bom? Então, continuando. Então, eu tenho aí as classificações das orações coordenadas. Então, eu vou ter aí a aditiva, que tem, obviamente, o contexto de adição. Então, eu tenho aqui um exemplo, não comprou pão nem leite. Tomem cuidado que muita gente confunde essa aqui, essa conjunção, com uma conjunção adversativa, tá? Mas ela não é uma conjunção adversativa, ela é uma conjunção aditiva. Porque eu tenho duas informações, a pessoa não comprou o pão e não comprou o leite, tudo bem? Então, por isso que é uma oração coordenada aditiva, tá bom? E as conjunções, né? As orações coordenadas aditivas são as conjunções e, conjunções nem, também, e por aí vai, tá? E as explicativas, orações coordenadas explicativas, né? Tem contexto de explicação, obviamente, tá? Então, eu tenho aí, a criança devia estar doente porque chorava muito. Então, aqui existe uma explicação do choro, não a causa do choro, só a explicação. Muita gente confunde a oração coordenada explicativa com a oração subordinada adverbial causal. Então, todo mundo cuidado com isso. Aqui existe uma explicação, o motivo da criança estar chorando, não a causa da criança estar doente, aliás. Quais são as conjunções da... Aqui, no caso, nós temos aqui a conjunção, né? Que está conectando esses dois pedidos aqui. Tudo bem? Tá, então, eu vou ter aqui uma conjunção explicativa, tudo bem? Então, quais são as conjunções que vão aparecer nas explicativas? São as conjunções coisas, por quê, que e etc. Tranquilo? Então, vamos continuar. E aí, nós vamos ter as conclusivas, né? E a conclusiva, ela vai ter o contexto de consequência para alguma coisa, tá? Quando eu uso a... O contexto sempre será... Da conclusiva sempre será de consequência para algo, né? Então, eu tenho aqui, correu logo, ficou cansado. Então, eu tenho essa conjunção aqui e ela é uma conjunção de consequência. Ela denota consequência. Então, qual é a consequência de se correr, ficar cansado? Então, por isso que ela é uma oração coordenada conclusiva, tá? Então, quais são as conjunções que mais aparecem aí nas conclusivas? São as conjunções logo, as conjunções portanto, assim, etc. E a próxima é a adversativa, tá? Então, ela tem um contexto de choque de ideias, de ideias contrárias, de quebra de expectativa, tá? Então, eu tenho um exemplo aí. Comeu tudo, porém, tinha fome. Então, eu tenho aí essa conjunção que está conectando aí esses dois períodos, né? E essa conjunção, ela tem um contexto de quebra de expectativa. Por quê? Porque se a pessoa come, naturalmente, ela não teria mais fome, mas na verdade aconteceu o contrário. Então, quando isso acontece, nós chamamos de oração coordenada adversativa. E aí, tá aqui a conjunção que justifica aí essa oração coordenada. Então, as conjunções que mais aparecem nas adversativas são as conjunções mas, porém, contudo, e por aí vai. Tudo bem? E para finalizar, nós vamos ter aí a oração coordenada alternativa, né? Que, obviamente, tem um contexto de alternância, tá? Então, tem aí. Fique em casa ou será preso. Tudo bem? Ou seja, na alternativa vai ter uma situação que envolve escolha, que envolve duas tomadas de decisões, tá? Então, a maioria das conjunções que vão aparecer nas alternativas, que são as orações coordenadas mais fáceis de se identificar, são as conjunções hora-hora ou ou. Então, por exemplo, hora-hora pode ser assim. Hora brincava, hora chorava, digamos assim, né? Então, em um momento a criança, no caso, estaria brincando e no outro momento estaria chorando. Então, são situações de alternância, né? Então, essas são as conjunções mais comuns aí que vão aparecer na alternativa. Tranquilo? Então, fiquem com o exercício dessas páginas aqui, tá? Realizem essa atividade aí e na próxima aula nós vamos fazer a correção dessas atividades, então. Tudo certo, gente? A parte que você não entendeu, eu peço aí que vocês voltem aí, reassista para um melhor entendimento, tudo bem? Então, um abração e até a próxima aula.